Fala galera, que fala o Fios trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e orgulhosamente lhes trago as trevas ressurgem É Fortnite, Season 6 de Fortnite Vamos iniciar aqui o Battle Royale, eu não iniciei ainda, porém eu já sei todas as skins Porque eu dei uma bisoiada no site antes, mas vamos lá Battle Royale, já estamos aqui vendo as skins também, mas eu já tinha visto no site em algum tempo E o tema dessa temporada é Halloween Então vamos ver aqui o teaser, se ficar travando muito eu mostro em outra parte É, tá travando bastante, então vamos cortar e mostrar aí essa parte E aí E aí Então vamos ver Então galera, já começamos aqui recebendo isso aqui Promessa do Passe de Batalha Como um agradecimento especial por comprar o Passe de Batalha da temporada 5, você começará a temporada 6 com 5 categorias gratuitas Valeu Então aqui a gente já tem um spray Então aqui a gente já tem um spray Esse negócio aqui da vaqueira E um tchauzinho bonitinho Que passe de temporada É, como funciona, jogue para subir de nível A gente sabe como funciona o Passe de Batalha da temporada, né? E aqui nós temos a nova coisa Que são os animais Também chamados de Pets Mas antes de tudo Eu quero ver o lobby Olha que lindo velho Eu deixei até algumas missões aqui acumuladas para eu fazer depois Olha que bonito Ah, isso aqui é o Lago do Saki, tá? É tipo, ele tá voando Porque esse aqui Deu ruim lá Como vocês viram no teaser Que passou aí atrás Olha, mudou Oh, vamos ver a loja Tá, mesma coisa Essa aqui Mas ó, isso aqui mudou Ah, que legal As skins como é que estão? Ah, tá do meu jeito Tá, então a gente ganhou uma tela de carregamento Que é a tela de carregamento da vaqueira Que na verdade é uma Van Helsing É uma caçadora de monstros E temos dois emotes Um emote chamado Aceno Royale Saudações Súditos É, é tipo Quando uma rainha vai Sei o que E temos teia de aranha Teia de aranha Deixe sua marca Ah, legal Então vamos aqui ver o passe de temporada Que é isso que a gente vai ver nesse É Nessa primeira parte Depois a gente vai ver o mapa Outras coisas E pá E eu vou comprar o passe também Então aqui a gente Logo no começo Já tem a skin Que não é lendária Eu pensei que ia ser lendária Mas ela não é lendária Que é o DJ Allen Criado Criando uma playlist Criando uma playlist Para a festa Para a festa perfeita Então essa skin Nossa, que skin bonita Mano Olha isso Olha que skin bonita Essa skin aqui Ela É uma skin de aniversário Tá? O tema do Do Dessa season do fortnite É Halloween Mas como é no aniversário Mas como é no aniversário Eles colocaram algumas skins de aniversário Como essa Que é uma skin Dei aniversário Mas legal Muito boa essa skin Nós temos a skin Vaqueira Calamidade Essa aqui Essa aqui Que é meio Ruizinha Já temos essa Que é bonita Essa aqui Que ela tem luva Ou essa tem marca azul Noo Noo Sai coisa dela Noo Que foi Eu gostei Dessa skin Tá? Ela normal Aqui Ela depois Ela depois Essa aqui Eu achei interessante Essa aqui Já ela fica Van Helsing E essa aqui É a melhor Que é a última Então tipo Ela é uma vaqueira Ela não é uma vaqueira Ela é uma Garota normal Depois ela começa A se vestir de vaqueira Depois mais vaqueira Depois mais vaqueira E aqui É uma caçadora de monstros Aí depois De novo Uma caçadora de monstros Melhor Ou seja Ela era uma vaqueira Que depois vira Uma caçadora de monstros Então aqui A gente tem Fortalecimento XP Categoria Um ícone de picareta Esse aqui Um bang Que é tipo Usa emoji Que ninguém usa emoji Um spray Oh O spray da calamidade Da hora Temos uma asa delta Piquenique Ah é da chapeuzinho vermelho Ih sim Tem uma skin Da chapeuzinho vermelho Ah Legal Vamos ver a próxima parte Ônibus de batalha Fogo XP de amigo Olha Tela de carregamento É manges Que louco Que louco Eu gostei Que nós temos O ícone Do negócio flutuante Eu esqueci qual que é o nome Mais XP E a primeira mochila E a primeira mochila E as mochilas São os cachorros Os cachorros não Os pets Então aqui Um cãozinho Leal Osney Osney Então ele é um mascote Que na verdade Ele é uma mochila Ele vai ficar Nas suas costas E tal Mas ele é uma mochila E eu sei que tem um dragão E eu quero dragão Mas legal Oh Lançou as músicas Calma Deixa eu aumentar o som Solte o som E cuide da saúde Dental Nossa Que legal Agora tem músicas Que você pode colocar no menu Uh Outra coisa aqui É a capa Então é Essa aqui é a capa Da chapeuzinho Legal Então mudaram a mochila Para uma capa Coisa que não tinha Um fantasma Mas legal Esse somzinho aqui A picareta da lhama No Quebra tudo No Que bonita Eu gostei Tem ali A foto da lhama Nossa Eu gostei Mano Da hora Essa picareta Eu gostei mesmo Aqui Outra parte A gente tem Isso XP V-Bucks Descida de Uh Que louco É os negócios Que ele segura Para descer No Que louco Velho Da hora Da hora Da hora Aqui nós temos Um spray Minhando a lua Trípula É Um negócio Dos coelhos Uma rachadura Uma Uma Asa delta Do faro cruzado Eu acho que é Da calamidade Asa delta Essa skin Horrível Eu Eu Odiei Essa skin Tem gente Que gostou Mas eu Odiei Essa skin Ela É Interessante Só que Por que Eu odiei Essa skin Pelo simples Motivo Dela Ser grande Tipo Ela tem Um baita De um negócio Na frente Ah tá Legal Sei o que Parece que Ela é pequenininha E tá montada Em cima Da lhama Até aí É legal Mas tipo É É muito Vantajada É muito Grande Então dá pra perceber De bem longe Por isso Eu não achei Tão boa Assim Mas ela É interessante Aqui nós temos XP A tela de carregamento Do DJ Allen Que é da lhama Dituptor Spray Poção GG Mais V-Bucks Um brinquedo Que é um tomate Eu odeio tomate Mas tudo bem Aqui nós temos O Camufladinho Que é mais um mascote Que é um Camaleão Aqui nós temos Tampa de bueiro Que é Um spray E isso aqui Guarreta É Da chapeuzinho É da skin Da chapeuzinho vermelho É uma picareta Da chapeuzinho vermelho Legal E temos um Emo de dança Uhul Legal Legal Gostei Gostei da musiquinha Também Nós temos Dadinhos Mais coisa Uhul A tela de carregamento Da valquíria Mais V-Bucks Mais V-Bucks Descida Da chapeuzinho É Legal Essa descida Da chapeuzinho Lhama de los muertos É tipo uma caveira mexicana Só que uma lhama Isso aqui é inútil No Olha que legal Ondulos Ondulos É a capa Da Da Nossa Eu pensei que ele tava mexendo Com a minha voz Que susto Eu pensei que eu tava falando Isso tava Aumentando Mas não tá É a capa Da Da lhama DJ Alien Oh É da vaqueira Esse aqui que é da vaqueira Da calamidade Eu ia chamar ele de Van Helsing De novo Oh Legal Mano Parece ser muito pesado Mas tipo Não tem lógica Muita A Zaza Delta Do Fortnite Mas ok E ainda tem muita coisa Pela frente Aqui o espírito DJ Lhama Nossa De Alan Nossa Que louco Que bonito Coisa V-Bucks Icone E Mochila Escamine Escamine Que é o dragãozinho Esse aqui é o que eu mais queria Eu falei até com o Cap Que se tivesse um dragão Ia ficar louco E eu tô louco Porque tem um dragão E aqui nós temos A Destino A tela de jogamento Da Destino XP Um negocinho E um emote Tá Isso é muito ruim Isso é realmente Muito ruim E a skin Até que enfim Da Chapeuzinho Que o nome é Chapeuzinho Mas não é tipo Uma skin da Chapeuzinho É uma skin Da Chapeuzinho Dark Tipo Ela tem o rabo do lobo Ela tem uma Adaga Não é tipo A Chapeuzinho Não É a Chapeuzinho Ela é dark Nesse pra caramba Eu gostei dessa skin Gostei E ela tem capa Apesar da capa Bugar bastante pra mim Eu não vou usar a capa Aliás Mas ela é muito boa Agora que eu percebi Que tipo Olhando por esse lado Sem a faca Ela é até que bonitinha Olhando por esse lado aqui Que ela tá com tipo O braço rasgado A manga do braço rasgado Você fica tipo Caralho Ela é foda Mas Ok Então aqui a gente tem Um spray de aranha Mais XP Um raio Uma lhama De suprimento Ah Uma lhama isolada No No Das colinas Não Eu não lembro Qual que é o nome Da floresta Legal Tela de regamento Gato preto Emote Qual que é o nome Isso aqui? V-Bucks E música Música Do Halloween Oh Legal Cacto Labirinto Legal também E descida de abóbora Essa aqui eu vou usar Porque é bastante Até porque Eu gosto do Halloween E manda Esse evento é de Halloween Cara Eu amo Halloween E aqui nós temos Asas 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 do que? Crepusculares Asas crepusculares Nossa Eu amo asas No Fortnite Eu queria muito Comprar esse aqui Da Valkyria Da Corvo E do Cupido Só por causa das asas Olha que louca É tipo umas asas de ferro Não é nada que a gente já viu No Fortnite No que da hora Nós temos Ícone morcego Mais XP Com o amigo V-Bucks Papel higiênico Mais um cachorro Ocineu branco Eu pensei que ia lançar Outro pet Mas não Lançou Uma variação de cor É bem triste Mano Não ter tipo Um gato Eu queria ter um gato Eu não gosto tanto de cachorro Eu prefiro um gato Na verdade eu gosto de cachorro Mas eu prefiro o gato Aqui uma tela de carregamento Também Que já foi mostrada Alguma vez Que eu já tinha visto Que é do Do local lá Dos tomates XP Quadriculado Icone Uma lápide Como spray Arrastejante Nossa Que ruim Mano Os emotes Tá ficando Bem Everview Forte Caramba Tá ficando Bem Bem Marromeno Fortalecimento De XP Oh que legal Oh Que louco Que tal O chegamento De tubarão Emoji Para de Dar emoji Emoji é ruim Descida 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 As trevas Morcegos Deve ser da calamidade Bolhas Bolhas V-bugs E essa skin Que eu tinha visto Que ela é muito Muito Bolada Olha isso Essa aqui Pra mim É a melhor skin Que veio Porque é uma vampira E essa queda aqui Eu pensei que ela é da calamidade Mas não É da vampira E essas asas Aqui atrás Essas asas aqui É da vampira Eu tinha esquecido É dela Essas asas O Crepúsculo Bonito também Eu gostei da skin Crepúsculo Gostei bastante Da skin Crepúsculo Pra mim É a segunda melhor Eu esqueci que tem a lobisomem Também É a segunda melhor Mas eu gostei muito Da skin Crepúsculo Então vamos aqui Pra frente Tendo Spray Bonitinho Spray Isso aqui é o que? Fortalecimento de XP Um dragão Rosa Não é legal Até o dragão Rosa Mais V-Bucks Tom Metal Chique É a cabeça de tomate Que na verdade É um brinquedo Você pode jogar ela Uma mosca A tela de carregamento Da Crepúsculo A asa delta Da Crepúsculo Oh Nossa Que louco É literalmente Um morcego Velho Nossa Que legal Nossa Legal Gostei 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 Mesmo Essa aqui Acho que vai ser A minha asa delta Que eu vou usar Para sempre Nós temos Spray Oni Isso aqui Deve mostrar Que vai vir Alguma coisa Tipo Vai vir Alguma skin Oni Nossa Tomara que venha Eu gosto De skin Oni Oni Genji Oni Shain Tipo De vários jogos Eu gosto De skin Oni XP O Caveirão O Ripper Que é o Mais que que já teve Que era de que Essência Espectral Fantasma Oh A tela de carregamento Da Curvo Mais V-Bucks Bela Dona Bela Dona Seria A Cabeça Oh De costas Ela é legal É a cabeça De Cabeça de Abóbora Aqui tá aparecendo Uma cabeça De tomate Mas Abelona É uma cabeça Do Drabah É como se fosse O Jack Lantern Só que aqui Seria A Jack Lantern A De Esofina Lantern Mas é legal Essa skin Parece tipo Uma militar Com gorro Eu gosto de personagens Que usa gorro Só que você olha De frente Essa abominação Aqui E tem essa capa Que provavelmente É dela também Tá meio bugada Por causa da temporal Ah não A capa Tá meio bugada Mesmo Ah mas legal A capa também É tipo Um M Legal a capa Chegando na reta final Fortalecimento Spray do corvo Pixel Corvo pixelado Oh gostei Mais um cachorro Agora Na cor chocolate Mais V-bux Nossa O som original Do O som original Do fortnite Todo mundo Queria esse som Original No Que nostalgia No Que nostalgia Mas eu não vou ver Não Aqui o lobisomem Lupino Ah o nome dele é lupino Tem variação de cor Não mentira Que tem variação de cor Mano Mentira Que tem variação de cor Mas legal De palhaço Tomara que essa dança Seja legal Até agora Nenhuma dança Foi legal Ah legal até Legal até Agora Mais XP V-bux Dragãozinho Oh esse verde é bonito Lupino Que é O Novo Nova skin E aqui é a skin Do lupino Que é um lobisomem Que vai evoluindo Até virar No Até virar um lobão Nossa ele tem Variação de cor Ah As outras evoluções dele É variação de cor Então 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 aqui Tá o lupino Normal Aqui o lupino Mais lobo O lobo Marrom O lobo branco Que vai ser o que eu vou usar O lobo mais branco Que é amarelo E o lobo negro Nossa É muito boa Essa skin do lobo Mano Eu vou usar lobo Branco e azul Lupino Ah então Essa aqui é tipo É variação de cor Olha legal Mas sabe o que é mais legal É que tem Uma, duas, três, quatro Quatro variações de cores E tipo Tem quatro lugares Aqui pra você jogar Ou seja Cada um vai com o pino De uma cor Olha só Que coisa linda Maravilhosa Então aqui a gente já tem As coisas do passo de batalha Daqui a pouco Bem daqui a pouco Vai sair Como resolver Esses daqui Do passo de batalha E eu ainda Estou fazendo Do Ragnarok E aqui nós temos Até a décima semana O desafio Grupo de caça Disponível com o pino De batalha Item misterioso Ainda Que é uma skin Que é o Grupo de caça A gente não vai fazer A gente não Eu não vou fazer especulação Por agora O que que seria isso Porque Ele acabou de lançar Eu não faço a menor ideia E eu vou comprar O meu Passe De temporada Normal Então vamos comprar Aqui meu Passezinho Passe de batalha Aprimorado Então a gente já começa Com fortalecimento de XP Fortalecimento de XP Com amigo DJ Ellen Calamidade E os desafios Da calamidade Mais desafios Da temporada Mais XP 5 categorias Gratuitas Ícone De picareta Um Bang É o spray Da calamidade V-Bucks E só Então vamos Aqui Colocar Não veio dança Veio o que O spray Da calamidade Então eu vou Trocar O spray Que eu tô Do atemporal Vou colocar O spray Da calamidade E eu vou Mudar Aqui a skin No caso Aqui tem A skin Da calamidade Vamos ver A skin Da calamidade Mais bonitinha Aqui Ah legal Ó tem Variação de cor Dela também Ah legal Então além De ter variação Nela Tem variação De cores Legal Então tem Essa aqui O que Conclua 10 desafios Semanais Conclua 25 desafios Semanais Conclua 50 desafios Semanais Legal Então aqui a gente Tem a outra Que também Tem a variação De cor Essa aqui Também Tem a variação De cor Então todas Tem a sua Variação De cor Aqui Também Nossa Essa aqui Tá da hora Essa aqui Também É a preta Essa aqui Toda preta Tá da hora Essa Com o tom Verde Com o tom roxo Eu gostaria Dela toda preta E essa aqui Que sai Aquela Fumaça Essa aqui Ela fica neon Nó Muito Boa Essa Essa roxa Aqui pra mim É a melhor E a preta A preta tem que ser cinza Não É É só preto mesmo Mas legal Legal Que a skin da calamidade É assim Diferenciada Mas eu não vou usar Por agora A skin da calamidade Mesmo ela sendo Desse jeito Assim Porque Eu não gostei Dela meio Desse jeito Parecendo uma funkeira Desculpem Vocês se gostam de funk Mas pra mim Ela parece uma funkeira Eu não gostei Então Então eu vou colocá-la Como favorito E aqui O DJ Lama Que na verdade É o DJ Ellen Então É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficar com o DJ Ellen Equipado Com a picareta Do Atemporal E A Coisa aqui Essa aqui Essa decida combina Vamos ver aqui Ele fazendo alguns remotes Legal Então Vamos equipar aqui Ah Já tá equipado E essa outra aqui É o pet É o pet Não É música no menu Então o pet É uma mochila Sinto lhe dizer Mas o pet É uma mochila Mas então galera É isso aí Vejo vocês no próximo vídeo Que vai ser mostrando As alterações no mapa Então já vou até entrar aqui Numa do parquinho Para mostrar pra vocês A alteração no mapa Com a minha nova skin É isso aí É isso aí